Uma paradinha na estrada, um pólio da roça, para refrescar. O interior é tudo de bom, pessoal. Então, olha aqui que beleza. Geladinha e dá aquela tranquilidade. Eu vou dar um passeio aqui dentro dessa beleza, para a gente ter as coisas gostosinhas. E é feito aqui no interior de Pernambuco. Vamos lá, pessoal. Olha que maravilha. Aquelas comidinhas regionais, né? Chegando logo no doce, pessoal. Cocada de coco. Olha, é o que não falta aqui, né? Nessa mesa. Vamos ver o que é isso aqui. Está picada de mel. São mel de abelha. E aqui também tem o mel de abelha com favo. Olha que beleza, pessoal. Deixa eu ver quanto é esse potinho aqui. Quarenta e três reais. Mel de abelha. Legit. Vamos ver o que a gente encontra mais nessa pimenta aqui. É... Batida na palha. Daqui é rapadura gostosa. Ela é bem molinha, né? Então tem esses pacotinhos menorzinhos aqui, ó. Quatro reais o bicho dentro aqui. E o maior, oito reais. Só que no interior, na saída da cidade de Carpina. Então, vamos ver o que é que temos aqui. Muito bom, pessoal. Aqui, ó. De banana. Que maravilha. Doce caseiro girassol. Deixa eu ver o que é feito esse doce caseiro girassol. Caju, pessoal. Olha que maravilha. As bolinhas passadas no açúcar. Aquele açúcar cristal. Então, também é tudo de bom. Vamos ver o que é que tem mais aqui. Nossa, beleza. O marido tá ali com a filha tomando um refri. Doce em barras de... De leite. Olha que beleza aqui, ó. Maravilha. Sete reais. Um bicho de leite. Aí, como eu gosto de bolachinhas, né? Tem aqui esses bolachinhos. Na verdade, esse daqui é... Amigo, um chique. Isso aqui é de... Fé do lado. Goma. Olha que maravilha. E há muito tempo que eu não vejo esse tipo de abelha aqui, olha. Mel de abelha. Nesses bichinhos aqui. Só no interior que a gente ainda consegue encontrar essa beleza. Uma bichinha dessa aqui, ó. Treze reais. Tá escrito aqui. Melzinho de abelha dividido. Também doce de leite. Olha. Se tem no Recife. Eu ainda não vi, né? Quando eu for lá, eu vou dar uma olhadinha no mercado do Boa Viagem. Pra ver se eu encontro. Nessas BBC lá. Né? Está vendendo também. Vamos ver aqui. Olha. Isso aqui é bro de milho. Maravilhosa. Bro de milho, pessoal. Três reais um bichinho desse aqui. Bolinho de bacia. Comi muito quando criança. Olha. A gente ainda encontra assim, enroladinho, né? Maravilhoso. Quanto é que está o bolinho de bacia? Três. Três reais, pessoal. Qualquer bolinho aqui, ó. Desse balcão. Bocada caseira, mas a bocada está dois reais, né? Sim. Um pedacinho, né? É. Então, maravilha, pessoal. Agora a gente vai seguir. E de gravatar aquela delícia. Ah, é de gravatar, é? Bolinho de rolo pequenininho de gravatar. E a gente encontra até nas farmácias lá no Recife. É. Todo canto tem. Delícia. Ah, os queixos, pessoal. Vamos dar uma olhadinha aqui nos queixos. Olha. Que maravilha. Esse aqui é o queixo de? Raspa. Raspa. Manteiga de raspa. Olha. Que maravilha, pessoal. Que delícia. É. No quilo, né? R$41,00. R$41,00 o quilo. E o queixo de manteiga. O queixo de manteiga normal, comum, né? Provolone. Provolone que a gente encontra. Em Pernambuco, agora. Até porque é fabricado aqui, né? É em Sanharol. Sanharol, pessoal. Queixo de Sanharol, olha. E o cabacinha. E o cabacinha. Eu ainda não estou aqui. Já vejo. Cabacinha, patezão, pepezão e... Olha. É. Muito bom. Cabacinha é uma mistura de três queixos, pessoal. Olha que beleza. Vou mostrar aqui. Cabocês é um natural. Olha. Esse aqui é o natural. O natural, é? É. Eu tenho um defumado. Ah, esse aqui é o natural. Tem um defumado que está ali pinturado, né? Então, ela explicou o que é a mistura de três queixos. Parmesão. Ah, um sabor, como se fosse parmesão com requeijão em Minas. Seria o sabor de parmesão, requeijão em Minas. Experimentar. Hum, não falamos. Maravilha, pessoal. Maravilha. Maravilha. Você está aqui também, é? É em Sanharol. Tudo em Sanharol. Aqui nos imperiores do Pernambuco. Essa é a manteiga de garrafa gravada assim. E a manteiga de garrafa de gravada. Olha, beleza. Maravilha, né? Maravilha, né? Carro de sol. Olha a nossa carne de sol aqui. Maravilha. De porco, pessoal. Olha que maravilha. É gostoso, hein? Qual é a peça do boi? É de colchão. Colchão, pessoal. Essa é de porco, é de colchão. E a de boi é de colchão. Ah, é? É que chega no sábado amanhã. Ah, maravilha. Ela está falando que chega no sábado amanhã. Olha. Tem de manteiga de garrafa e tem de marrafa. Aí tem de assim, esses pacotinhos, né? É, esse aí já é. Já é a medida. Quanto é que está? Meio quilo, né? É, até o que é. Vamos ver aqui quanto é que vai dar. Olha. Tem de vinte reais. Vinte reais, pessoal. Deu nesse pacotinho aqui. Então, a turma aí que vinha passear aqui dentro da região, né? Então, sai mais ou menos já sabendo o preço das mercadorias cor sozinhas aqui no interior de Pernambuco. Bolachinha. Bolachinha com sabor, né? Sabor do queijo. Tudo fabricado aqui, né? Na região. É, tem de bisento. Isso aqui vem de bisento, pessoal. Essa maravilha aqui, ó. Lá pertinho de gravata. Então, vamos ver o que é que tem mais aqui. Mastejo. Isso aqui é o que? Nata. Nata, pessoal. Que beleza, hein? Não posso, essa gente. Olha, faz tempo que eu não vejo nata. Isso aqui vem com a manha, com macaxeira, com carne de sol. Você faz a carne de sol, você faz a carne de sol e pode vegetar tranquilo e coloca ela. Ah, é? É. Quando estiver tirando, bota a cebola. Quando estiver dourada a cebola um pouquinho, aí você joga ela no grão. E tem também a carne de sol. Ela está explicando para colocar nata na carne de sol. Quando estiver fritando, tem que colocar a cebola, acrescenta um pouco de nata, né? Já tem uma pronta. E já tem pronta aqui, temperada, né? É. Olha que beleza, pessoal. Eu não tinha bicho. A minha avó fazia manteiga, juntava a nata, porque o leite integral, o leite gorduroso, né, do interior, é diferente desse que a gente encontra agora, né? É. Misturado com água. Então, dá essa nata aqui. A minha avó juntava e fazia a manteiga, né? É uma delícia. E essa já era pronta com a carne de sol. Ah, ela faz a gente que essa aqui já está pronta com a carne de sol misturada. Olha, eu não tinha visto. R$ 22,36. R$ 22,36 esse pote. Meio de meio quilo, R$ 36. Meio quilo, R$ 36, né? A nata com a carne de sol, que eu estou vendo agora pela primeira vez, viu? É, muito bom. Parabéns. Colocado no cuscuz, não é muito bom. Ela está falando que está colocado no cuscuz, né? É, comei com pamonha. Comei com pamonha. Olha, só para esse lado aqui, viu? No Recife eu não vi não. Não, ainda não? Não. Não lembro. Eu vou procurar no mercado para ver se lá está vendendo. É. Para eu ver se a mesma mercadoria que tem aqui a gente encontra. Meu ex-punha tem um negócio de bebidas. Eu já falei para ele vender lá em Orinda, mas ele disse que pode não dar certo, fica com medo. É, porque a turma do Recife é diferente daqui. É, não sai, viu? É. Aí, pessoal, olha, a gente aqui encontra pimenta já preparadazinha. Pimenta artesanal, né? A pimenta artesanal é R$ 20,00. Então, pessoal, agora eu vou seguindo que a gente ainda vai em outro canto. Então, olha aqui que beleza. Já finalizamos. Estamos aqui, olha. Já na saída de limoeiro. Mostrar aqui para vocês que beleza e tranquilidade do interior. Olha. Maravilha. Vamos ver onde é que a gente vai parar agora, saindo aqui do Empório da Roça. Vê se tem algum canto para a gente dar outra parada. Resolvemos, pessoal. O marido resolveu aqui, olha. Levar. Pimenta. Pimenta. Olha que ar, pessoal. Pronto, embala aí. Olha, eu estou aqui aprendendo uma receita que ela me ensinou com pimenta. Que eu vou usar pimenta, né? Vai ser tudo de bom. Olha que beleza. Já está bem. Bom, daqui a pouco eu volto em outro lugar. Tchau, amor. Olha, pessoal, deixando aqui o Empório da Roça. Depois que o marido resolveu levar a pimenta, né? E agora a gente vai seguir. Olha, pessoal. Só cantinho gostoso para a gente passear nesses interiores pernambucanos. Tapioca quente. Olha. Tem esses cantinhos assim, ó. Que dá para a gente parar, ficar assim, uma meia horazinha, né? Comendo uma tapioca, comendo um bodinho. Enfim. Ela falou de onde eu saí que é gostoso comer pamonha com nata temperada, né? É o que eu mostrei. Então, pessoal, daqui a pouco a gente dá mais uma paradinha dentro do carro aqui. Olha que maravilha. Cana para virar açúcar ou cachaça já colhida naquele caminhão. Olha como é transportado, pessoal, a cana. A nossa cana aqui, olha. Vai nesses caminhões e vai direto para as usinas. Olha que beleza. Passando por uma fazenda, deu vontade de ser fazendeira. Olha, pessoal, que maravilha. Um rio aqui, ó. Olha que eu nunca tinha observado esse rio. Que beleza. Panelas aqui, olha, de alumínio. Quando eu vier com mais calma, eu vou dar uma paradinha nessa lojinha de panela de alumínio, né? E agora a gente está com pressa. Então, vamos continuar. Mais um pouquinho, pessoal, do carro. Olha, esse carro, ele é longo. Ele tem duas partes. Tem alguns que tem de três a quatro. E ele anda assim devagarzinho aqui nas BRs. Aqui do nosso interior, onde tem plantações de cana. Então, vamos lá. Cortando, pessoal, esse carro, 19,80 metros tem aquele carro. A filha conseguiu passar o carro, né? E olhando assim as casinhas, os sítios. Não é que dá vontade de comprar um. Tem um sítiozinho, né? Será que dá trabalho, pessoal? Olha que beleza. Olha, pessoal, que bonita essas palmeiras. Palmeiras imperiais. Olha que lugar bonito para você vir passear. Aqui já foi retirada a cana-de-açúcar. Olha, ela está ali, ó, para fazer aqueles moinhos, né? E ser levada diretamente para a usina. Olha aí, já foi queimada. E agora a gente vai passar por uma parte da cana ainda verde, olha. Que vai ser retirada, né? Rapazes, né? A turma que mexe com isso tem um facão. E eu não sei como é que é medido o pesado, né? A retirada dessas canas, pessoal. Então, olha que beleza. Maravilha. Aqui a cana, já olha, já crescendo. Deve ter em torno de 20 a 30 centímetros. Mas aqui, olha. A retirada, tudinho. Transformado em álcool e em açúcar. Nossa cana-de-açúcar de Pernambuco. Vamos continuar, pessoal. Olha que maravilha. Junto das canas-de-açúcar também tem aqui, ó. As fazendas, né? Criação de gado, pessoal. Olha que beleza. Nelore. Vamos comprar gado, né? Vamos continuar o nosso passeio aqui maravilhoso. Já passamos por dois colégios ou escolas nessa região aqui, olha. Na BR. Olha aqui, pessoal. Mais gado comendo aqui. Olha que bonito aqui, ó. Os bichinhos ali enchendo o bucho. Depois toma uma aguinha e vai dormir, né? Com soninho, tirar um cochilo. Olha essa árvore linda que a gente vai passar aqui, ó. Ela está sem as folhas, né? Beleza. Vamos continuar, pessoal. Olha que maravilha. Um ônibus aqui atrás da gente aqui, ó. Tentando passar mais aqui, ele vai ter que esperar um pouquinho. Mais um caminhão, pessoal. Olha. É comum, nessa época aqui, a gente agora encontrar, né? Dar de cara com os caminhões levando cana. Então, tem que ter paciência. Até a gente poder cortar um bichinho desse aqui, ó. Aqui também tem, pessoal, uma rede preguiçona para deitar. Olha que beleza. A filha está aqui dando uma olhadinha para ver se agrada, né? Para levar uma, para colocar lá na varanda dela. E não tem como eu deitar numa bichinha dessa aqui porque não tem segurança. Aqui é só para demonstrar, né? Então, vamos ver o que a gente encontra nessa lonjinha. Chegando aqui, eu já vi aqui, ó. Uns dizeres, né? Aquelas plaquinhas que a turma compra para botar. E tem, ó. Tudo posto naquilo que me fortalece. Falar de mim é fácil. Difícil é ser eu. E a outra aqui, ó. Tudo posto de novo naquilo que me fortalece. Então, vocês podem pendurar, né? Vamos ver aqui a mesma coisa. Não, aqui tem outros dizeres aqui, né? Aqui mora uma família feliz. Agindo Deus, quem impedirá? Não tenha vício, só beba. Não tenha vício, só beba e fuma quando jogo. Olha que beleza, pessoal. Vamos entrar aqui nessa beleza. Chegando aqui, olha. Cavalinho, né? A turma do interior aqui, as crianças de bolsa, olha. Tem ele assim, forrado, né? Com a carinha assim, com a esponhinha. E tem ele simplesmente aqui na madeira. Olha, mais rede aqui, ó. Que beleza. Branca com preto, uma cor única, né? Essa cor aqui de mistada. Então, vamos ver o que a gente encontra lá dentro dessa loja maravilhosa. Olha, pessoal, né? Que o marido tá aqui, ó. Com chapéu de vaqueiro, né? Quer ser sertanejo, já? Não, dá uma olhadinha. Mostra aí. Deixa eu botar aqui, pessoal. Pra ver como é que fica. Chapéu masculino, né? Tá uma turma aqui, ó. Já tá bem usado. Deve ser do dono da loja. Olha, pessoal. Que maravilha. É dono não, pessoal. Tá pra vender aqui. Quanto é que tá um chapéu desse? 35. 35. Olha que beleza. Eu agora uso chapéu, menina. Olha, pessoal, tapetes. Aqui, ó. É de Lagoa do Carro, não é? Aqui é Lagoa do Carro? É, perfeito a mão, é. Eu estou em Lagoa do Carro, pessoal. Mas eu estou já em direção à Carpina, né? Então, já posso ser, olha, fazendeira dessa região. Olha, mais tapetes. Esse daqui não é o bordado, não, né? Esse daqui é industrializado. Aí, olha. Talhado. Já tive desse aqui quando eu casei, né? Na minha casa. Legal. Aí, aqui, os tapetes de Lagoa do Carro. Olha. Bordado, pessoal. Quando eu vier com mais tranquilidade, né? Não tiver de passagem sem correr. Eu vou conhecer o local onde as bordadeiras, né? Fazem esse tipo de tapete. Olha que beleza. Então, vamos ver aqui. Olha que beleza aqui, ó. Pra quem gosta, pra botar, pra segurar as portas, né? Então, tem nos times, tem aqui da bandeira de Pernambuco. Olha, pessoal. Caminhão. De gana, passando ali, bem grande, né? Que a gente, que a filha, é, passou, né? Bonequinhas. Olha, que beleza aqui. Então, passadeiras. Trinta reais, essa passadeira. É, qual é a metragem da passadeira? Dois e meio, né? Dois e meio, pessoal. Olha. Então, tem essas tonalidades aqui, né? E é tudo de bom. E esse aqui, olha, travesseirinho com fuxico. Isso aqui é fuxico, pessoal. Que a turma faz aqui, ó. Pra deitar, né? Tudo de bom. Quinze reais um travesseirinho desse aqui. Então, vamos continuar. Que é isso aqui. Galinha. Olha, que serve também pra ser preso, né? De pó. Então, vamos lá, pessoal. Vamos ver aqui. Aqui, a filha tá escolhendo. E eu encontrei aqui, pessoal, um torcedor do... Santa Cruz. Do Santa Cruz, pessoal. Olha. Um sofredor, hein? É. Mas é isso mesmo, pessoal. Olha que beleza. Vamos ver se a filha vai levar ou não, né? Eu encontrei, pessoal, mais plaquinhas aqui. Treze reais, uma plaquinha dessas. Olha. Parei de beber, mas não de mentir. É? Olha que beleza. Então, vamos seguir, pessoal. A filha bateu foto pra mostrar pro marido. Olha essa daqui, ó. Vermelha, preta, estampada, né? Já volto. Decidindo qual rede a filha vai levar. Vai ser essa aqui, mostarda. Que o menino tá tirando. Olha que beleza. Agora vai colocar, né? Aquela parte de baixo. Então, essa daí tá bonita, tá delicada. E olha aqui, ó. Como é fácil. Como é que ele guarda a rede no instante. Dobrou, ó. É assim, ó. E ela fica sempre novinha, conservada. Se você, quando não tiver no uso, dobrar desse jeito que ele fez. Olha, pessoal, que maravilha. Eu perguntei ao menino como era o nome disso aqui. Ele falou que é rede de balanço. 140 e tem que tá fixado na laxa. É o que tá aqui. Senão, eu não estaria aqui me balançando. Nessa beleza aqui, olha. Tá bem reforçado. Tá num ferro bem grosso, né? Olha que é uma maravilha, hein? Que maravilha. Dá pra ficar assim, ó. Arrudeando. Dá nem vontade de ir. Isso numa varanda, pessoal. Tá entrando aqui um ventinho. Olha que maravilha, hein? Então, agora a gente tem que continuar a nossa viagem. De volta pra Recife, né? Vamos ver se a gente vai dar mais uma paradinha em alguma cidade aqui perto. Olha. Maravilha, pessoal. Pronto, agora vamos continuar. Mais um pouquinho. Deixando, pessoal, a loja aqui. Tchau, menino. Olha, pessoal, que beleza. Agora a gente vai, né, pra o carro. Comprinha finalizada. Feita, a filha escolheu aquela mostarda. E é tudo de bom. Olha aqui, ó. Agora a gente vai encerrar aqui. Olhando essa beleza. Duas redes aqui, ó. Preguiçosa pra deitar. É isso aí, pessoal. tchau, gente.